Olá pessoal, pra quem não me conhece eu sou a Wanda Fernandes e sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal E não saia daí! Fica comigo até o final desse vídeo porque hoje tem novidade Eu tenho uma boa notícia pra você E você sabe como se faz creme de leite caseiro? Não? Então vem comigo que eu vou te ensinar E essa receita vai te ajudar a economizar bastante Creme de leite super econômico e de excelente qualidade feito por você aí na sua casa E o melhor de tudo, você vai precisar apenas de 3 ingredientes E esses ingredientes eu garanto que tem aí na sua casa Bora para os ingredientes Vamos precisar de 500 ml de leite, tem que ser aquele leite integral 4 colheres de manteiga ou margarina sem sal E 3 colheres de âmido de milho Agora vamos preparar Então vamos começar despejando o leite Eu estou fazendo na caneca, mas se vocês acharem melhor pode fazer na panela também E agora vou colocar o leite de milho E misturar bem, lembrando que o fogo ainda está apagado Vamos dissolver bem Agora que já dissolveu, vou estar aqui acendendo o fogão E vamos mexer sem parar Ele vai ficar como se fosse um creme e um mingau Ele vai engrossar Enquanto isso a gente não pode parar de mexer Olha como ficou Virou Virou um creme Agora eu vou desligar o fogo Olha como fica uma consistência Como se fosse um mingau, um creme Agora eu vou despejar Esse creme em uma vasilha Eu vou estar esperando ele esfriar bem E eu vou levar na geladeira Até ele ficar totalmente frio, gelado Depois que ele ficar geladinho Aí eu volto para mostrar para vocês Como que ficou E aí, está gostando? Deixe seu like Me ajude na divulgação desse vídeo Compartilhe com seus amigos E se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal E ative o sininho Até daqui a pouquinho E aqui está Já retirei da geladeira Já ficou geladinho Ele fica nessa consistência Nós vamos bater no liquidificador Vamos aqui despejar Esse creme de leite Ele vai economizar bastante Você que faz essas receitinhas Para vender Vai te ajudar bastante Vem agora com a manteiga Ou margarina Que são quatro colheres Vou também acrescentar aqui No liquidificador E vamos bater por uns dois minutinhos E esse é o resultado Essa é a textura Você pode usar ele aí Em todas as receitas Que dá muito certo Todas as receitas que vai Creme de leite Pode estar usando ele Muito econômico Muito fácil de fazer E ele é perfeito É idêntico Aquele contrato E a novidade que eu tenho Com paciência Com paciência no Senhor E ele se inclinou Para mim E ouvi o meu clamor Tenha fé Continue clamando a Deus Porque ele está te ouvindo E virá o seu socorro Que o Senhor te abençoe E eu vou ficando por aqui Um beijo Um beijo carinhoso E até o próximo vídeo